Essa daqui é uma montanha padrão gerada automaticamente pelo próprio Minecraft. Só que, como você pode ver, a vila que tá aqui nela tá muito simples, né cara? Então, por isso, hoje eu vou construir uma cidade nesse lugar aqui, meu caro. E pra começar uma cidade na montanha, primeiro eu vou precisar planificar ela, né? Só que vai ser como no passe de mágica, quer ver? Viu só? Eu não falei que seria como no passe de mágica? Perfeito, cara! Já tá tudo 100% feito, então já vamos direto aqui pra mostrar pra vocês como foi que ficou isso aqui nos mínimos detalhes, hein? Quer dizer, falar que foi 100% é meio que uma forçação de barra, né cara? Mas vamos colocar aí uns 38%. Enfim, pra começar a mostrar isso aqui pra vocês, nada melhor do que iniciar por essa parte conhecida por muitos internautas como a entrada do lugar. E sem brincadeira nenhuma, isso aqui é literalmente o que você tá pensando. É um cais, vulgo, sei lá, vulgo, qualquer coisa. É um lugar aqui para barco. Ou seja, pra entrar nesse lugar, você já pode chegar à conclusão de que nós precisamos de um barco, cara. Coisa, coisa fina, coisa chique, coisa de rico. E por falar em barco, nós precisamos conversar sobre uma coisa séria, chamada esse lugar aqui na minha frente. Que sim, literalmente antes tinha um pedaço de montanha aí, véi. Só que como tava atrapalhando a visão marítima da minha cidade, meio que ele foi de base, né cara? Essa montanha triste, como ele tem F aí pra pobre. Mas enfim, tava atrapalhando, foi de base. Ok, agora sobre essas ruas. Precisamos seriamente falar sobre esse negócio aqui. Que, sério, sem brincadeira nenhuma. De todo lugar desse mapa, as ruas foram o lugar que mais me deu trabalho, mano. E eu não tô brincando com você, tá? Já que, como dá pra perceber, tem uma coisinha chamada curva ali, né? Tipo, tem uma virada. Tem muitas viradas aqui. E, meu querido, essas coisas aqui, cara, foi uma dificuldade do caramba. Porque, tipo, não poderia usar o barra-fio pra preencher a rua, por exemplo. Porque tem curvas e o barra-fio só vai reto. Resumo, boa parte dessas coisas aqui eu fiz na mão, cara. Sério, eu tô da vontade de chorar, só de lembrar. Mas, não só de curvas vive o ser humano. Também tem essas partes aí, chamada, né, nível e desnível desse lugar. Esse bagulho aí que vai subindo um pouco mais, né? Deu trabalho? Deu trabalho. Só que, digamos que eu usei o barra-clone pra fazer essas partes aqui do meio. Vim aqui, o clone, vim aqui, clone. Aí eu vim aqui de novo, clone, e assim por diante. Resumindo, eu usei, eu usei, eu usei coisas que me facilitaram aqui. Então, aqui não deu tanto trabalho quanto as ruas, por incrível que pareça. Agora, vamos falar sobre outra coisa, cara. Que é essa virada aqui que vai subindo. Meu caro, eu nunca fiz isso na minha vida. Essa foi a primeira tentativa que eu fiz. E, pra mim, ficou muito satisfatório. É, ficou satisfatório quando se olha de cima, né? Porque, assim, é, 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 de baixo tá meio complicado. Mas, mas, o que importa aqui de cima, né? O que importa aqui de cima tá bonito. E, aproveitando que nós estamos falando de rua, se liga nesse lugar aqui. Meu querido, sério, olha só pra isso, véi. É uma rua que vai subindo. Isso se chama subida. Incrível, né, incrível, vai? Você não sabia dessa informação. Mas, enfim, ignorem essas partes que eu acabei de mostrar pra vocês. Porque agora vamos fazer uma pausa pra algo que eu achei que ficou muito lindo. Só que, por incrível que pareça, foi a coisa mais simples do mapa. Que é essa visão aqui, cara. Sério, que visão divina. Que visão linda, mano. Que perfeito. Só que é tudo gerado automaticamente. Tipo, eu montei do próprio Mine. A única coisa que eu fiz foi colocar ali o negócio no embaixo, ali, ó. O túnel, né? Então, tipo, enfim, foi gerado pelo próprio Mine, mas é uma coisa muito linda. Mas, agora você olha pra mim e diz assim. Tá, Pinti, mas já acabou? Era só isso? Não, 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 meu querido. Pois aqui embaixo tem duas entradas. Começando por essa e chegando nessa outra daqui. Que quando você entra nessas duas entradas, obviamente, não dá pra entrar numa saída, né? Veja só o que que acontece. Você se vê no túnel extremamente gigante, que eu gosto de chamar de saída de água da chuva, cara. Coisa de escoagem. Olha só pra isso, meu cara. Ainda está em processo de construção, então não espere algo perfeitamente incrível, com cheio de limo, tudo. Ah, ou é tudo que tem a ver com água, então tem que ter limo? Aqui não tem. Mas, as duas estão ligadas e tem esse lugar aqui no subterrâneo, meu caro. Sério, isso aqui deu um trabalhinho, mas ficou muito legal. Enfim, como esse lugar ainda tá sendo construído, tem muita coisa pra explorar. A exemplo é esse vale gigantesco aqui, né? Mas, de qualquer modo, esse foi o vídeo. Então, meu caro, tá aparecendo vídeos aí na tela pra você ver. Se você gostou do canal, chegou aqui de paraquedas e quer ver mais vídeo, tem aí na tela, tá? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E eu espero te ver no próximo vídeo, se você clica aí, hein? Valeu!